Bom, vem aí uma das categorias mais apetecíveis, que é a categoria humor. A graçola, a piadola. Vamos tentar perceber quem são. Vergonha, isto é que tudo é uma vergonha, é uma vergonha, é um tornado. E o tornado é o caso, isto tudo é de uma vergonha, só para checar. Salvador Martina! Tem o seu senhor 195 euros. Quanto? 195. Não sei se tu está a ouvir bem. Magnum. 100 euros. E finalmente, João Moreira e Pedro Santos, por Bruna Leixo. Muito bom. Daniel, já nos conhecemos há alguns anos. Ainda bem que apoias eventos com tanta qualidade como este. Bem, e o grande vencedor, não tem telemóvel, mas bebo-lhe corbeirão. Salvador Martina! Salvador Martina! Não estava à espera. Não estava à espera. Não temi o pior depois daquele vídeo que escolheram. Foi o pior vídeo. Em primeiro lugar, gostava de dizer que oferecer um prémio sem um cheque é mais ou menos do que fazer isto. Boa! Pronto. Depois vai para casa, não é? Eu tenho um cão em meia hora e o meu cão vai desfazer isto. E só dizer mais uma coisa. Isto é a primeira vez que eu ganho um prémio e sinto que é a última também. Mas eu acho que os artistas têm tão pouco reconhecimento que o que me apetece mesmo é fazer. Toma! Martina aqui a dizer que gosta das pessoas que só têm um plano A, o que quer dizer que gosta de Vítor Gaspar. Que, como se sabe, não tem um plano B. 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 É fácil. O que é isso?